Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aí. Vou pedir desculpa para vocês se de repente a capa e o título foi chamativo, mas muitas vezes a gente precisa fazer algo que chama atenção, até para as pessoas saberem o que se passa. Há mais ou menos um mês eu já gravei um vídeo falando sobre as ordens do Exu. Quando ele esteve incorporado em mim, ele deixou as ordens que ele estava dando. Não é a primeira vez que ele já vem falando mais ou menos sobre algo, sobre uma mudança de caminhos. E mais ou menos um mês, calculo eu, que ele esteve incorporado na última vez. Ele acabou deixando as ordens do que precisaria ser feito. Até eu gravei um vídeo, coloquei no canal, mas não atingiu as pessoas que a gente esperava que atingisse o público. o público maior, perdimos muito inscrito, muitas pessoas acabaram tirando a inscrição do canal devido às mudanças, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque está bem complicado. O YouTube de repente notifica uma parte de gente, outra não, sabe? Então algumas pessoas estão perdidas. E assim, no vídeo que saiu ontem à noite, eu acabei, eu li todos os comentários, todas as mensagens que foram deixadas. Então assim, resolvi gravar o vídeo para falar para vocês. Da última vez, para quem já assistiu vai saber o que estou falando, da última vez que o Exu esteve em terra, ele falou que estava na hora de mudar o caminho. de começar a ajudar encarnados, levar esclarecimento, levar ajuda, levar aquilo que eu, junto com a equipe, se propunhamos a fazer, que é ajudar. O que aconteceu? Quando foi para montar o canal de ajuda espiritual, foi as ordens dele. Eu falei, vai e faz, que eu vou estar sempre junto com vocês. Aí a gente foi fazer esse trabalho em campo aberto, que foi levado ajuda para os espíritos, a gente mostrava para eles que eles precisavam desapegar. E assim, isso foram quase três anos, a gente realizando esse trabalho. Se vocês forem ver, tem mais de oitocentos vídeos no canal. E aí agora ele chegou e disse, deu a martelada, né, dizendo que estava na hora de parar, né. Pode voltar daqui a um tempo? Pode, mas no momento agora era para executar as ordens dele, parar e começar a levar ajuda para as pessoas, levar esclarecimento, levar entendimento para aquelas pessoas, sabe. Porque assim, nós ia estar ajudando mais pessoas agora, porque o mundo, né, está totalmente perdido. A gente vê a depressão, a ansiedade, sabe. Pessoas me mandam mensagem, Júnior, eu estou entrando em pânico. Mas por que está entrando em pânico? De repente por estar vendo coisas que não agregam, né, por estar assistindo a vídeos que te trazem preocupações. A gente tem que, eu falei, eu falei sobre isso, sabe. Nós temos que criar uma egrégora de paz, de amor, de visão das coisas se realizando, coisas boas apenas. A espiritualidade jamais vai trazer e dizer assim que o mundo vai acabar amanhã, que amanhã vai dar enchente, que amanhã vai acontecer uma maldade. A espiritualidade de luz nunca vai fazer isso. Siga um exemplo de Chico Xavier e Edivaldo Furan. Quando que eles falaram, dentro de previsões deles, algo terrível ia acontecer? O que que acontece? Nós precisamos cuidar com a egrégora daquilo que nós focamos. Se nós focamos em coisas ruins, é muita gente vibrando que aquilo vai acontecer e o universo conspira, né. E acontece. Deus é bondoso, mas ele nos deu o livre-arbítrio para nós puxar a energia que nós queremos, de nós receber aquilo que nós desejamos. A partir do momento que a gente começa a desejar maldade, nós vamos viver na maldade. Exu não é o demônio, Exu não é o diabo, Exu não é nada de ruim. Isso que eu sempre tentei explicar para as pessoas. Exu é o nosso espelho. Se nós somos mal, Exu vai mostrar para nós com maldade. Mas ele vai fazer? Não. Ele vai deixar o livre-arbítrio. As coisas ruins vão acontecer para nós e a gente diz, tá, mas por que Exu não está nos protegendo? Porque nós estamos agindo pela maldade. Se nós fazemos atos bons, ajudamos o próximo Exu, vai estar mostrando para nós que nós estamos sendo bons. E assim nós vamos conseguir adquirir coisas boas para a nossa vida. Exu é justo. Exu é o nosso espelho. Exu é o nosso espelho. E como vai ser feito isso? Eu não sei ainda, sabe? Eu estou pedindo para ele, eu não incorporei ele mais para ele me dar um norte, dizendo, ó, faz isso, faz aquilo, sabe? Eu estou tentando buscar inspiração, tentando para ele, para que ele me mostre algo, diga assim, que eu vejo que é aquele caminho para ajudar. Enquanto isso eu estou criando esses vídeos, sabe? De ensinamentos, de banhos, de difumações, de algo para levar o conteúdo para vocês e também ajudar vocês. Estou apanhando mensagens aí, dia sim, dia não. Mensagens pela manhã, mensagens emotivas, sabe? Ah, Júlio, mas é para todos? Não, eu não estou falando de todos. Eu estou falando da minha jornada espiritual, sabe? Porque são mais de 30 anos trabalhando dentro da espiritualidade, desde a Umbanda, depois para o Candomblé. Eu atendo muitas pessoas com jogo de búzio. Eu ajudo muitas pessoas, então assim, eu não sei de outros canais, eu não sei de outras pessoas. Vão continuar, não vão, eu não sei, sabe? Não adianta fazer essa pergunta se é para todo mundo, porque o Exu trabalha comigo, ele está vendo o que eu preciso fazer, sabe? Porque assim, ele confia naquilo que eu faço, eu não sei de mais ninguém, porque eu não acompanho ninguém. Eu estou acompanhando, ele está acompanhando o meu trabalho e aquilo que eu me propus a fazer, sabe? Que era ajudar, primeiramente, as pessoas encarnadas, depois surgiu o canal. E hoje ele me leva de novo para ajudar as pessoas encarnadas ainda. Será que é por causa de tudo aquilo que nós já passamos? Será que a depressão vai estar tomando conta das pessoas por isso que eu falei? Por elas darem ouvidos para as coisas que não somam na vida delas, sabe? De repente começar a criar vídeos ensinando as pessoas que o apego te deixa preso, que a maldade te deixa preso, sabe? De como você deve se portar para quando você fazer a passagem, você está com todas as amarras livres para você seguir, para você ir para um plano superior, para você evoluir, sabe? Ah, Júnior, mas eu sou muito apegado à minha família, mas você estando preso aqui, você não vai ajudar, você só vai atrapalhar. A tua energia é de um desencarnado, perto de um encarnado, são energias diferentes, você não vai estar ajudando, você vai estar atrapalhando aqueles que ficam, sabe? Então assim, eu me questiono muitas coisas que estão se referindo a essa mudança. A gente foi, foram durante o período da quaresma, a gente saiu três vezes para ir gravar, a gente chegava nos locais e não dava certo, sabe? Gerava problemas que não dava gravação. Nós voltávamos, eu ficava pensando, será que eu estou desobedecendo? Por parte, sim, eu desobedeci uma ordem daquele que está há mais de 30 anos trabalhando comigo, aquele que me ajuda, aquele que está à frente, sabe? Eu tenho um carinho muito especial pelo Exu Caveira, sabe? Eu tenho um respeito muito grande. Se vocês forem perguntar para a Dayane, sabe, ela trata ele como mestre, porque tudo que ele falou para ela, sabe, até hoje, que ela fez, sabe, nada deu na trave, sabe? Ele dava o norte e dizia, faça, que eu garanto, sabe? E tudo aquilo que ele disse para as pessoas, ele sempre pode ter certeza que ele ajudou, né? Só que também algumas vêm e diziam, ah, Exu, eu preciso que você me diga o que eu devo fazer. Ah, faz isso que vai ser bom para você. Não, mas a pessoa saiu daqui e disse assim, mas eu não quero bem isso, eu quero fazer um pouco diferente algo. Não aí ia adiantar, sabe? Aí você vai contra aquilo que ele viu. As visões que eles têm, que os Exus têm, as Pompagiras têm, é totalmente diferente. Vocês puderam acompanhar no vídeo, nos dois últimos vídeos, sabe, que nem a Maria estava podendo falar, porque assim, o Exu já tinha dado uma ordem, sabe? E a gente não estava cumprindo. Eu sabia que tinha algo diferente, mas eu deixei rolar, eu não queria interferir em ninguém, em nada, sabe? Eu me fiz, vamos dizer assim, como desentendido da primeira gravação, porque ainda eu deixei algumas, alguns pontos. Nossa, mas ele tratou nós com tanta educação, sabe? Porque eu estava tentando dar uma, vamos dizer assim, uma despistada naquilo para eu ter certeza do que estava acontecendo. Não que eu não confie, mas assim, eu precisaria ter certeza, para vocês também terem certeza do que estava acontecendo, que não foi o Júnior que simplesmente disse, ó, o Exu mandou parar, vamos mudar. Aí vocês puderam ver, acompanhar durante o vídeo, que não teve outra manifestação de outro espírito, não teve outra comunicação a não ser a dele, né? E aí alguns pontos da Maria tentando dizer, ó, o Exu vai daqui a pouco, você vai apanhar dele, né? No modo de, tipo assim, não que vai me surrar, mas o modo deles se expressarem, ó, ele vai te puxar na orelha, né? Você está descumprindo aquilo que ele mandou. Então assim, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem que é assim, acho que é o momento agora que o canal, né, que a equipe dos caçadores vai precisar bastante de vocês, para vocês apoiarem tudo aquilo que for feito, porque nós precisamos gerar uma egrégora, né? Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você pensa e tem a mesma visão que eu, que é de nós ajudarmos. Vamos fazer live, eu vou juntar equipe, nós vamos gravar vídeos, eu vou continuar trazendo os vídeos de ensinamento, de esclarecimento, sabe? Mas assim, vamos tentar fazer algo mais abrangente para a gente ajudar. E de repente eu fazendo o vídeo aqui, passando para vocês, vocês compartilhando com outros amigos de vocês, sabe, começa a criar uma egrégora de luz, de paz, sabe? Porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho, nem eu e nem junto com a equipe, nós precisamos de vocês. Será que todos vocês, por que o canal chegou a 96 mil e parou, não cresce mais? Será que não é que precisa dessas pessoas para, junto com nós, criar uma egrégora de luz, de paz, de amor, de compreensão ao próximo, de moral, porque se o canal fosse apenas para crescer sem uma finalidade, pode ter certeza que nós estávamos lá, 200, 300 mil, mas não, a espiritualidade tem dedo nisso também, porque ela meio que segurou o crescimento do canal, porque talvez precisaria de pessoas como você que está assistindo o vídeo para vir somar junto com nós. Por isso que nós chamamos vocês de família. A família não é apenas aquela que está dentro do nosso lar, mas sim aquelas, porque nós somos todos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Está certo? Eu acho assim que, eu precisava fazer esse vídeo, eu ponhei uma capa e meio, talvez chamativa para vocês, para chamar você para cá, para você vir, poder ouvir o que tinha para dizer, e se você veio até o final desse vídeo, eu agradeço imensamente a você, eu tenho, não gosto de me expor nesse jeito, mas assim, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita bagagem, eu tenho muito aprendizado, e tenho muito para ensinar a vocês, sabe, o que depender de mim, eu vou ensinar, eu vou passar tudo dentro do tempo, sabe, dentro do que o mundo espiritual vai dizendo, sabe, eu pretendo aí, nos próximos dias, na próxima semana, não sei ainda, trazer o Exu novamente em terra, para mim, deixar algumas perguntas, algumas dúvidas, para ele esclarecer, passar tudo isso para a Dayane, e podem ter certeza que eu vou levar tudo para vocês, para vocês acompanharem tudo aquilo que ele vinha dizendo, sabe, e o que eu queria mesmo, era poder incorporar ele, e ele, né, do jeito dele, falar, né, mas assim, aí precisaria de uma ordem dele, há um tempo atrás eu pedi para a Dayane, assim, peça para ele, para tirar uma foto dele incorporada em mim, para mim ver, ele não autorizou, né, fazer essa imagem dele incorporado, então, é, mas é assim, de repente tudo é uma questão de saber conversar, conversar, de saber do momento exato, então, assim, pessoal, agradeço a todos vocês, eu li todas as mensagens, sabe, é, o pessoal dizendo, obedece, Júnior, obedece, sabe, mas eu precisei sair novamente, ir lá da cara para bater, sabe, para poder trazer esses vídeos, para vocês verem que não era eu que estava dizendo, mas sim, era ele que estava dando uma ordem, e pessoal, assim, eu sou sincero em dizer para vocês, hoje, se vocês já viram aonde eu estive gravando, o que que, é, o que que a gente já gravou, as manifestações que aconteceram, as conversas que nós tivemos, eu já fui sozinho em cemitério gravar à noite, sabe, e hoje, se me falarem em gravação, de gravar o sobrenatural, eu fico com medo, algo dentro de mim está me gerando um certo receio, um certo medo, brincar lá com o bordão do marcão, é um medo que não é medo, mas algo dentro para mim diz assim, não, você não vai, sabe, é alguma coisa que despertou dentro de mim, se é a influência dele, para não, para mim não ir até os locais, eu não sei, são dúvidas que eu também estou tentando buscar, sabe, para me esclarecer também, são dúvidas de que caminho eu devo tomar, e assim, eu estou lendo os comentários de vocês, sei que eu posso contar com a ajuda de todos vocês, sabe, porque vocês não estão aqui, assistindo esse vídeo, por acaso, por algum motivo tem, então assim, deixa sempre nos comentários, alguma coisa que vocês acham que seria interessante fazer, mas assim, é, algo que, que seja gravado, algo que eu sei, que eu vou explicar, sabe, que, tipo assim, que leve uma mensagem a muitas pessoas, e comece a transformar o pensamento, e o comportamento delas, sabe, eu acho que nós precisamos ter bastante união, bastante compreensão agora, para fazer um, um canal totalmente diferente, sabe, e quando chegar o momento, né, que ele incorpore novamente, e diga assim, volta, e continua fazendo aquilo que, você estava fazendo, sabe, então, é, eu sempre digo, nem tudo que é bom, né, dentro de um caminho, vai ser para sempre, nem tudo que é ruim, também é para sempre, existem transformações e mudanças, tá certo, pessoal, Deus abençoe vocês, que a espiritualidade abençoe vocês, que os guardiões estejam protegendo todos vocês, tenham sempre a frente, sabe, livrando vocês dos inimigos, tanto o culto, quanto, é, físico, né, que a, as pedras não sejam tão, é, árduas assim no nosso caminho, tá certo, agradeço do fundo do coração, e sei que posso contar com todos vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, e, vamos, continuando, né, eu aqui, vocês aí, e, levamos, dando essa continuidade no canal, e, que a espiritualidade, Deus sabe para onde nós devemos ir, até mais. Tchau, 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 tchau,